Dois adolescentes foram abordados por policiais militares ali no Jardim Bandeirantes. Os PMs já haviam recebido informações de que os dois estariam traficando naquela localidade. Quando a abordagem foi realizada, e não é que tinha um monte de droga com esses moleques? Centros de crack, porções de maconha e cocaína foram apreendidos por policiais militares no Jardim Bandeirantes. Com dois menores, Renan? Dois menores. Tínhamos informações que esses menores estavam realizando tráfico ali no bairro Bandeirantes. E já havíamos abordado ele na noite passada, no nosso serviço, porém nada tínhamos localizado. Porém, dessa vez, caiu do cavalo, localizamos o entorpecente. Acho que não tinha dado tempo para vender ainda esse entorpecente. Nesse caso, na hora da abordagem, eles confessaram que estava traficando mesmo ou não? Está um empurrando para o outro, dizem que não é deles, mas agora já está empurrando um no outro. Pô, a droga é sua, assume a droga, então vamos ver de quem é, de verdade, essa droga. Provavelmente, os dois estão agindo juntos, e que havia dinheiro trocado com ambos. Esses dois adolescentes já eram conhecidos, já eram policiais, já tinham antecedentes? A princípio, ainda não. Foi a primeira vez, sempre tem a primeira vez. A quantidade de droga ali foi considerável, né? Cerca de 50 pedras de crack, não chegamos a contabilizar direito, algumas porções de cocaína e maconha também. Rapaz, olha a quantidade de droga localizada aí por essa equipe policial no Jardim Bandeirantes. Parabéns aos policiais filetários que retiraram esses dois adolescentes de circulação. Rapaz, eu fico impressionado que essa molecada aí, eu falo e vou repetir aqui de novo. Esses adolescentes hoje em dia estão pensando única e exclusivamente no envolvimento com tráfico. com a criminalidade, a boa parte desses menores, que moram principalmente na periferia, não querem saber de estudar, não querem saber de trabalhar. Preferível para eles se envolverem com crimes, principalmente no que diz respeito ao tráfico. Mas se vocês pudessem ter a oportunidade de ver esses moleques chegando ontem na 10ª Subdivisão Policial, a gente queria mostrar bem a realidade deles. Para outros menores, não se envolveram com esse mundo maldito que é o mundo das drogas. Rapaz, os dois moleques vendendo droga, dinheiro fácil, eles acham que é dinheiro fácil, só que é um dinheiro maldito que não te leva a lugar nenhum. Os dois adolescentes chegando lá, rapaz, olha que eu vou te contar um negócio, hein. Todo sujo, sapato detonado, pior que morador de rua. Um estava com um tênis, dá que eu vou te contar um negócio. O policial pegou o tênis dele porque achou a droga lá, rapaz, perigoso cair a mão do polícia. Perigoso cair. Pensa num moleque fedido, cara. Sabe por que eu estou falando isso? Para você, adolescente aí de casa, abrir o teu olho. Abrir o teu olho e não se envolver com as drogas. Porque você vai destruir a tua família, vai destruir a tua vida. Sem contar a vida de terceiros. E não vai ganhar nada com isso. Porque essa mulher, cara, vende droga, ganha o dinheiro e vive literalmente na M. Vocês entenderam o que eu quis dizer com M, né? Vai fazer o que? Vai colocar isso na cabeça.